Você foi numa aula gratuita do professor Oswaldo Eslatório e... Melantório. Melantório e era uma aula gratuita. Olha a importância de você gerar primeiro um conteúdo de valor antes de você querer vender alguma coisa, né? Arrasou, amei. E aí depois, por sete anos, o primeiro que você foi lá todos os dias nem era a sua turma e você foi lá várias vezes porque a gente aprende por repetição. Amei, amei, amei. E tem uma informação curiosa da qual eu me orgulho muito. Eu tenho isso gravado. Em uma das formaturas do meu curso, eu sempre fiz formaturas grandes com setecentas, oitocentas pessoas porque vão os formandos e também os familiares dos formandos. E numa dessas formaturas eu convidei o professor Melantório para ser o paraninfo da turma. Imagina o meu orgulho mostrando para o meu querido professor o sucesso daquele evento. E ele, durante a apresentação dele, disse o seguinte. Eu trago aqui um recado da dona Margot. Dona Margot era a esposa dele, quem cuidava da contabilidade, da secretaria. A dona Margot pediu para contar aos alunos do professor Polito que nos sete anos em que ele trabalhou conosco, ele nunca aceitou um tostão de remuneração. E é verdade, o professor queria me pagar, vinha com cheque, eu até precisava. Fala, professor, eu aprendo tanto com o senhor, isso é tão importante na minha vida que eu preciso pagar e não receber. Então ele dava, eu devolvi o dinheiro, falava, dá aí para uma instituição, faz o que quiser, mas eu prefiro não receber e só ter esse momento de aprendizado. Gravado ali pelo professor Melantório. Então, eu fico vendo nas suas apresentações como você orienta as suas alunas que querem ministrar cursos para começar comendo pelas bordas, devagarinho, sem essa preocupação, no momento imediato com a remuneração. Isso vem com o tempo. Nossa, arrasou. Sério, palmas, família. Palmas. O Al, e assim, Polito, você falou uma coisa que me incomoda muito quando eu ouço alguns profissionais por aí falando, que é assim, ah, eu vou te ensinar a dar palestra corporativa e cobrar 50 mil reais numa palestra. Cascata. Aí a pessoa tem o sonho de dar palestra, precisa do dinheiro, quer viver disso, acredita, paga um valor gigante no curso que não entrega o que ela precisa. Gente, tá aí, ó. Primeiro você planta. Primeiro você planta, 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 depois, se você cuidar bem da sua plantação, aí você vai colher. Arrasou sete anos trabalhando de graça, mas porque estava aprendendo. Arrasou, assim, ó. O Alsace. E aprendemos até hoje. Há pouco tempo, você viu os meus textos no UOL? Eu escrevi um texto falando sobre a comunicação do Roberto Jefferson, que é, sem dúvida, o melhor orator da política no Brasil hoje, e já há algum tempo. E, nesse texto, eu comento o seguinte, que o Roberto Jefferson é um excelente orador, mas ele está sempre se aprimorando. No início, ele fez um curso com a Glorinha Boyd Miller, que era a folaudiólogo da Globo, uma querida amiga, dividiu o palco com ela muitas vezes, fazendo palestras. Depois, ele foi fazer um curso de canto para aprender a respirar e colocar bem a voz. E, já quando estava pronto, famoso, ele foi me procurar para fazer um treinamento. Veja que ele não parou nunca. E, quando foi publicado o texto, agora, há duas ou três semanas, ele entrou em contato comigo dizendo o seguinte, isso é tudo verdade, Polito. E, assim que passar a pandemia, eu vou retornar para fazer uma reciclagem com você. Veja que o treinamento e o aprendizado é eterno. Maravilhoso. Pois é. Você que está aqui acompanhando a gente agora, ao vivo ou no replay, não importa, comenta aqui qual foi o último investimento que você fez para aprimorar e desenvolver a sua comunicação. Comenta aqui que eu quero saber. E, se você não fez, coloca aqui não fiz, mas eu quero saber quando é que você está disposta a fazer.